Uma idosa de 67 anos morreu durante uma queimada na fazenda onde morava na cidade de Itapaci. A polícia civil investiga o caso e a suspeita é que Vilma Xavier Pereira Silva tentava conter o incêndio quando acabou atingida pelas chamas. O corpo da vítima foi encontrado pelo marido. A perícia está empenhada em estabelecer o foco do incêndio e, paralelamente a isso, nossos agentes de polícia estão já fazendo entrevistas com os vizinhos para, ao lado da polícia científica, tentar já alguma informação se foi um incêndio culposo, se foi um incêndio doloso. O corpo de bombeiros faz o alerta para jamais tentar combater o fogo sozinho. As pessoas não têm treinamento para isso, são pessoas que não estão capacitadas para isso, que acionem imediatamente o corpo de bombeiros pelo telefone 193 e aguardem a chegada da corporação para fazer o combate. Outra orientação é não atear fogo em mato, lixo, folhas e pastagens como forma de limpar o terreno. Além de ser uma atitude que traz inúmeros prejuízos à saúde e ao meio ambiente, as chamas podem rapidamente se alastrar e a queimada fugir do controle. Não faça limpeza de terreno dessa forma de maneira alguma. Mantenha a sua vegetação controlada através de podas sem uso do fogo. De acordo com o UGOL, em 2023, quase 100 pessoas com queimaduras foram atendidas por mês na unidade. Em 2024, o número aumentou para uma média de 115 pessoas atendidas por mês. Em caso de queimaduras, o ideal é que a vítima seja levada para o hospital de imediato para receber o socorro adequado. A regra geral, o que mais nos traz preocupação é quando ocorre uma lesão de vias aéreas, a perca de uma grande área e extensão de pele, o que pode causar um distúrbio hidroeletrolítico, um quadro de infecção localizada e este pode se tornar um quadro de infecção generalizada. Então, vamos lá.